A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, na manhã desta sexta-feira, esteve recebendo seis veículos para atender as UBS do município. Sendo cinco deles, vão ficar aqui na cidade de Rolim de Moura e um será encaminhado para o distrito de Nova Estrela. Já pensou um cidadão que não pode se deslocar até um posto de saúde, receber um médico, o enfermeiro, enfim, o pessoal profissional de saúde em sua residência para prestar um bom atendimento. A grande preocupação da população rolimorense é a respeito da manutenção desses veículos. Como é que vai ser o trabalho? Eu já pedi para cada diretor de unidade que faça o programa de revisão, faça um projetinho básico ali, via a Secretaria de Saúde e vai ser dado manutenção. E um veículo desse, se bem cuidado, ele dura dez anos. Se mal cuidado, com um ano e meio, dois anos, ele já está só o pó da gaita. E eu pedi a cada um deles que cuidem bem desse patrimônio. Ele são patrimônio da população. Isso é importante. E vamos cuidar bem disso.